Essa intimidade com o anjo da guarda, a gente tem falado várias vezes sobre isso, a gente tem insistido sobre isso. Eu queria partilhar uma história que aconteceu lá na Arquidiocese de Vancouver, no Canadá, com o nome do padre, deixa eu ver o nome do sacerdote aqui, o padre John Horgan. O que ele conta? Ele conta da experiência dele no hospital com os santos anjos. Ele é capelão hospitalar lá nessa cidade da costa do Pacífico, lá no Canadá, e ele sempre trabalha com a experiência dos anjos da guarda. E ele contou pra gente uma história. Aconteceu que ele estava acompanhando um homem que estava já em um caso grave, terminal de câncer, ele estava acompanhando no hospital e esse homem não era batizado. E ele dizia que esse homem contava pra ele que ele havia prometido à sua ex-mulher que ele seria batizado, mas que ele nunca tinha decidido se batizar e estava lá seguindo o seu caminho. E aí o padre, depois de um tempo, foi conversando com ele e ele contou a história dele, que ele não tinha fé, não era batizado, mas tinha sido casado por muito tempo com uma mulher católica muito fervorosa, que rezava muito por ele. E depois ele se separou, se juntou com outra mulher, que quando ele ficou doente, acabou indo embora. É uma história triste que acontece em muitos casos, não é? E aí a ex-mulher, que é católica, que nunca deixou de rezar, começou a visitá-lo no hospital, trouxe os filhos pra se reconciliar com ele. E eles começaram a rezar, não somente a mãe, mas os filhos, a rezar pela conversão do pai. Mas o pai ainda não queria ainda caminhar nesse sentido, ainda estava distante dessa caminhada de conversão e não queria o batismo. E a mãe e a esposa dele, a verdadeira mulher, continuou rezando por ele, rezando e falou com o padre. O padre perguntou, mas você ainda tem esperança de que o seu marido vá se batizar? Ela disse sim, eu confio no meu anjo da guarda e no anjo da guarda dele. Eu tenho rezado insistentemente por isso há muitos anos. E Deus não vai me deixar de dar essa graça por meio da ação dos santos anjos. Olha aí, um anjo da guarda, não é uma representação que lembra esse nosso amigo tão especial, que caminha conosco, que intercede por nós. E ela continuou rezando, rezando, rezando. E aí, algo inesperado aconteceu. Num domingo de manhã, olha o dia, num domingo de manhã, o sacerdote visitou o homem no hospital e disse, você quer ser batizado e aceitar a graça de Cristo? Já sabe que o Senhor te chamou todos estes anos e viu a prova do seu amor na fidelidade e na devoção da tua boa esposa. E respondeu assim o homem, sim, padre, eu sei o que eu fiz e eu sei como vivi. Lamento tudo e peço perdão ao Senhor. Eu quero ser batizado, respondeu o homem. Naquela hora, o padre escutou uma voz no seu ouvido, que com certeza era a voz do seu próprio anjo da guarda, que disse, agora. Quando a gente ouve uma palavra dessas, uma palavra de ordem para fazer um ato bom, um ato de caridade, é uma palavra do anjo da guarda. E o anjo da guarda disse, agora. E ele fez. Correu, pegou uma água e virou na cabeça do homem, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de dizer amém, o homem morreu. Essa história mostra o poder da ação dos anjos em nosso meio. O que um anjo pode fazer? Um anjo é muito mais veloz. E o que pode fazer? Uma oração fervorosa de uma mulher de fé. Quantos testemunhos a gente tem recebido no exército de São Miguel? Um, dois, dez, muitíssimos. Mais de cinco mil testemunhos a gente já recebeu, desde que o exército de São Miguel começou, de graças extraordinárias e muitas delas pela ação do santo anjo. Essa mulher perseverou na oração. E lembra aquilo que Nosso Senhor disse para a Santa Faustina? Uma oração que jamais deixa de ser ouvida. É uma oração em que se pede a conversão de um pecador. A oração dessa mulher foi ouvida na última hora, no último segundo. Esse homem alcançou a graça da salvação da sua alma, recebeu o banho regenerador do batismo e a vida nova. E nós vamos encontrar com ele no céu. Isso. Porque ele foi salvo por causa da oração da sua esposa fiel. Mesmo ele tendo traído, ela permaneceu fiel. Isso é graça. É graça de Deus por meio da ação dos anjos. E a gente vai vendo essas coisas que acontecem a cada dia nos muitos testemunhos que a gente recebe.